Essa melodia, viver desse jeito não dá, chegou minha hora de amar O que é que eu tô fazendo da minha vida? Nem dá pra fazer muito, né? A pandemia não deixa? A quarentena não deixa? Tem que ficar em casa, mas é possível tomar atitudes Chegou minha hora de amar Eu não vou correr contra o tempo pra fazer tudo que eu tenho E perder a minha vida Eu vou curtir sem me esquecer do que Deus me deu de presente Meus amigos, minha família Eu vou amar mais pra terminar, diga isso! Eu vou amar mais, vou abraçar mais Eu vou viver em paz Gente, é o seguinte Você sabe que eu vejo que as pessoas, sem dúvida, a gente tá cansado Mas eu vejo as pessoas reclamando demais Para tudo que você tá fazendo, como diz minha amiga Eu quero que você preste atenção agora Mas é verdade, para aí, para com esse zap zap Você acha que você tem problemas? Você acha que a vida é injusta com você? No rádio eu escuto muita gente dizendo assim Puxa, mas olha quanta coisa eu perdi Olha, o que eu não tenho Eu quero isso, eu quero aquilo Mas será que você é uma pessoa que consegue Fazer como Esse grande talento Que eu quero que você assista agora Eu assisti ontem à noite E eu tinha que dividir com você aqui Roda Que eugger você... Amém. 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 É emocionante, não é? É algo que me toca muito o coração. E eu quis trazer isso pra você, pra que nós pudéssemos nos reposicionar diante da vida. Que nós pudéssemos repensar o quanto nós estamos nos agarrando na vida. Fica como uma mensagem. Amém. E você gostou desse vídeo? Gostaram? Demais. Eu achei assim. E nós estamos começando o mês. O mês onde hoje é do preciosíssimo sangue de Jesus. E olha, das santas chagas de Jesus, nos vem o preciosíssimo sangue. Sabe? Essa devoção, é claro que é bíblica. Mas, São João XXIII, o Papa bom, o Papa do sorriso. Ele tinha na família uma grande devoção do preciosíssimo sangue de Jesus. E a imagem que me vem é do Cristo na cruz derramando o seu sangue. O sangue redentor. E os anjos colhendo no cálice. É. As imagens que você está vendo, a nossa equipe de ornamentação, que fez pro mês. Nossa Senhora do Carmo, a madrinha da obra evangelizar. Jesus. E o cálice do sangue. Sabe, filho. Por que? Eu falava de São João XXIII. E São João Paulo II citava também o precioso sangue de Jesus. E ele dizia. Basta uma gota do sangue de Jesus. Para redimir o mundo. E eu diria, nesse tempo tão difícil na tua vida. Mas também na tua família. A saúde. Tão fragilizado o sistema de saúde. Pensar que falta respirador e tem gente roubando. Eu fico, o inferno tem que existir. Peça uma gota do sangue de Jesus. Você sabe que me vem a ideia de quimioterapia. Você já viu uma quimioterapia que a pessoa coloca o braço. E eles aplicam. E uma senhora dizia. Eu estava fazendo quimioterapia de câncer, padre. E eu pensava nas Santas Chagas. Eu pensava no sangue. Eu sabia que era química. Mas, para mim era uma gota do sangue. Que tal você pedir. Senhor, na minha família eu quero uma quimioterapia do sangue de Jesus. Para curar o alcoolismo. Para curar as drogas. Para curar o medo. A depressão. Cantemos. Teu sangue cura. Teu sangue cura. Senhor. Canta comigo. Teu sangue cura. Com amor. Teu sangue tem poder. Amém. 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 O que eu ouço das pessoas mesmo é que o aumento de conflitos existe sim. Claro que isso vai depender muito de como as pessoas lidam no dia a dia. Mas por que isso acontece? Porque no normal da vida, não se passa tanto tempo com o cônjuge. E quando essas duas pessoas que às vezes podem estar aí há anos juntas, descobrem que talvez não se conhecem tanto, aí é onde começam os conflitos. Então eu diria sim, padre, esse vídeo que foi passado ali, eu acho que é um ensinamento que a gente pode trazer para dentro do matrimônio. Porque enquanto a gente ficar reclamando do relacionamento que tem, e eu sei que nenhum relacionamento é perfeito, mas enquanto ele não está bom, é porque eu estou olhando o que o outro tem que mudar. Enquanto eu esperar isso, eu não vou fazer a minha parte de mudar o que eu preciso em mim para que esse relacionamento seja melhor. Aqui você está falando de expectativa, Carol. Eu estou vendo aqui um dos assuntos, nós falávamos de produtividade. Você já respondeu que é possível fazer produtividade no tempo da quarentena. É possível desde que você separe os momentos. Aqui eu te pergunto, você está falando de expectativa, uma expectativa exagerada em relação ao outro? Exatamente. Não tem problema em ter expectativa quanto ao outro, porque a gente precisa de expectativa para ter esperança até. Isso não é um problema. O problema é quando essa expectativa me torna cego ao que eu preciso fazer, a minha parte. Qual a dica para enxergar aquilo que deixou de perceber no outro de positivo? Uma dica que é infalível é que a pessoa crie uma imagem mental diferente do outro. Comece a vê-lo como ela gostaria que ele fosse. Eu tenho dito que às vezes é importante, e você pode me corrigir, de boa mesmo, pode corrigir. Eu falo para a pessoa, escreva um casal, um marido. Escreva as virtudes da sua mulher e mulher escreva as virtudes do seu marido. Ajuda? Ajuda muito. Tem que ver se o casal está em condições de enxergar a virtude um no outro. Dependendo do grau que eles estão, não conseguem. Aí por isso pode, essa dica que eu dei de... Ah, imagine se você precisar, pega uma imagem e começa a enxergar a pessoa daquele jeito. Carol, eu tenho uma... Eu não gosto do que eu vou te mostrar. Não gosto. Mas olha a tela. A Agência do Brasil informa que 70% das mulheres são as que pedem divórcio. O que eu te pergunto, é uma afirmação, é uma informação. Como que você reflete essa informação? Eu, infelizmente, eu fico muito triste também, mas eu vejo que a maioria das mulheres são as que tomam a iniciativa. Eita peste. Sim, porque o que acontece... O que acontece é que às vezes a mulher, quando ela vai se comunicar de algo que ela precisa com o marido, ou ela é mais ríspida, ou ela acaba indo para o outro extremo que é de se anular. Então esse diálogo acaba ficando falho. Até que, não que não exista o problema, mas ela vai indo até que aquilo exploda, como uma bomba. Aí já não tem muito o que fazer. Então não deixar chegar nesse nível de explosão, né? Exatamente. Tentar resolver antes. Isso mesmo. Tá certo. Nós voltamos depois. Eu tenho ainda alguns questionamentos para você. E você em casa? Como você está lidando com os conflitos? Está se encaramujando? Eu conversava com uma pessoa, o que é encaramujar? Cada um na sua casa? Mas isso não foge dos problemas. Eu acredito que tem um refrãozinho que vai ajudar. Sabe o que é, meu filho? Com o idoso, com a idosa, com a pessoa, com o marido, com os filhos. Nós vamos falar depois dos filhos. Porque, gente, eu sou dindo, né? Dindo é para brincar, para brincar. Mas os filhos, 24 horas dentro de casa, é fácil, não? Vamos lá? Pois faz amor, vale a filha. Olha aí a desesperada para casar. Tinha esquecido disso. Não é, Manzotinho? Ela fazendo assim, ó. Mais amor. E eu pensei também de Santo Antônio. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Se o senhor reparar, ela canta mais forte o Por Favor, né? É. Não, não, não. Deixa eu voltar aqui. Você escutou? Está cantando pelo amor de Deus. Ela está cantando mais amor. A gente coloca mais autoridade nessa aula. Olha aí, gente. Muito bom. É que me vem uma história. Não, eu vou contar. Sabe aquela música que diz assim? Eu estou falando para as mulheres, tá? Queremos Deus... Toca ali. Alguém mandou um vídeo para mim na live. Padre, o senhor tem que cantar essa música. É verdade. Mandaram para você. Ah, é? Temos homem, ó Deus ingrado. Já? Nossa, como corre o tempo, gente. Não, é. Quando a gente está fazendo o que a gente gosta, o tempo passa rápido. Daqui a pouco eu volto com o Marcos May, Carol Torvena. E volto com você fazendo a prece. Senhor, com o seu preciosíssimo sangue, purificai-nos. Senhor, com o seu preciosíssimo sangue, purificai-nos. Voltamos já. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará, não tema, segue adiante.